Sinta a falta de um interlocutor, de um cúmplice verdadeiro. Ninguém sabe ou conhece o lugar de onde sou, de onde vim, quem eu fui, quem eu sou, quem eu poderei ser no futuro. Sinta a falta de um interlocutor. Sinta a falta de um interlocutor. Ela escolheu-me a mim para ser parte dela. Nessa ligação não existe só admiração e contemplação. Existe esperança e força para superar as dificuldades e a complexidade da nossa inserção na natureza. O vento batia intensamente na minha cara e levava com ele tudo o que alguma vez fui ou tudo aquilo que tentei derrubar e lutar por. Apercebo-me de que estou a ser levado por algo que me desperta à curiosidade sobre o futuro. Projeto-me não só para o futuro como para outra dimensão, onde a minha sombra não existe. Sinto uma sensação de êxtase quando tudo o que percepciona à minha volta é vazio. A morte é apenas um reflexo da loucura e da sanidade, da organização e do caos. Mas toda a aceitação da vida cometendo um fim, esse retorna ao espírito e transforma-se no vazio. A nossa única fuga é a extinção que nos espera sem dúvida alguma. Porque até esse momento vamos cair num abismo, aquele que criámos desde que a sociedade surgiu. Uma fonte de hipocrisia, onde todos se utilizam como objetos e por esse mesmo motivo, a natureza nunca vai ser respeitada e está a destruir-se. Vejo que a destruição e a criação são ambas partes do mesmo ciclo. Legenda Adriana Zanotto